400 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Na cerimônia Lula chorou com o anúncio que uma creche do complexo de moradias vai receber o nome do neto Arthur, que morreu em 2019. As obras em Rondonópolis começaram em 2013 e só foram finalizadas agora. Uma das creches vai ser batizada com o nome de Arthur Lula da Silva, neto que morreu de uma infecção em 2019 aos 7 anos, quando o presidente estava preso em Curitiba. Ao ouvir a fala do prefeito José Carlos do Pátio sobre a homenagem, Lula se emocionou. Depois de eleito, essa é a primeira vez que Lula visita o Mato Grosso, estado onde teve apenas 35% dos votos. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, que apoiou Jair Bolsonaro, participou do evento. Eu queria que vocês soubessem que quando eu venho ao estado, eu não quero saber se o governador foi contra mim ou a favor. Eu não quero saber de que partido que é o governador. Eu quero saber que ele está eleito e eu tenho que trabalhar junto com ele para governar para o povo do estado, para governar para o povo do estado. Lula também falou da urgência de combater a violência contra a mulher. Nós vamos ser muito duro com isso. Nós vamos ser muito duro. Se o cidadão não respeitar as mulheres, a lei vai para cima dele com tudo, para ele saber. O lugar de homem que bate mulher não é dentro de casa não, é na cadeia. De Rondonópolis, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva viajaram para São Paulo para descansar. Na semana que vem, ele vai anunciar uma série de medidas para celebrar o Dia Internacional da Mulher, incluindo um projeto de lei de equiparação salarial entre homens e mulheres. seu app de vídeos curtos.